Olá, boa tarde. A Prefeitura de Cosmorama respondeu hoje as acusações feitas pelo líder do movimento Sem Terra da região, José Roberto Coutinho. Coutinho disse que o prefeito de Cosmorama, Claudinei Gil, teria aceitado o dinheiro da usina para retirar os Sem Terras do local. A Prefeitura de Cosmorama se manifestou sobre a liminar concedida pela comarca de Itanabi de reintegração de posse da estrada rural que liga a Sebastiánópolis do Sul, ocupada por integrantes do movimento Sem Terra desde maio deste ano. A diretora do departamento jurídico disse que o município tomou a decisão após receber reclamações de moradores. O fato das barracas ao longo da rodovia, eles estão obstruindo a passagem dos carros. Foram feitas várias valetas no decorrer da rodovia, está impedindo o trânsito. Os moradores da região vieram nos procurar várias vezes, se sentindo constrangidos, porque, segundo eles, são parados por pessoas do acampamento, são obrigados a dizer onde vão, para onde estão indo, anotam a placa dos carros, entendeu? Então, está ficando uma situação muito difícil. Por outro lado, está uma situação perigosa, porque ali há um trânsito de caminhões, de veículos, e a gente vê que às vezes tem criança ali no local. Ainda segundo a representante da prefeitura, as pessoas que fazem parte do movimento podem estar sendo enganadas, já que, segundo ela, não há base legal para ocupação. Infelizmente, eu acredito que as pessoas que estão lá foram enganadas, porque não existe, em lugar nenhum, vai ser desapropriado um bem público para fim de reforma agrária. Então, eles compraram uma ilusão. É da estrada, não vai ser desapropriada. As propriedades, aí, é cada proprietário que responde. Ao que nós temos notícia, também não existe nenhuma propriedade lá em vias de desapropriação. Segundo informações do INCRA, não existe nada. Segundo a prefeitura de Cosmorama, as acusações feitas pelo líder do movimento Sem Terra, contra o prefeito Claudinei Monteiro Gil, não tem fundamento. O departamento jurídico diz que pretende entrar na justiça para que se prove as acusações. Eu acredito que esse tipo de pessoa nem tem credibilidade para falar isso. Quem alega tem que provar. O prefeito de Cosmorama, como todo mundo que está aqui, está trabalhando para o bem público. Ninguém está pensando em interesse pessoal. Na última sexta-feira, o líder do acampamento, José Roberto Coutinho, Lula, disse que o prefeito e um juiz de Itanabi teriam recebido dinheiro para que uma liminar, ordenando que o Sem Terra deixassem a estrada fosse concedida. Um de um lado do outro, o movimento continua a mesma coisa, porque é da reforma agrária. O provedor vem agora, esses tempos, fazer visita para passar o povo para a terra. O que eu achei até agora, o prefeito estava indo bem, viu que chegou dois meses para chegar o dia do... O prefeito de Cosmorama. O prefeito de Cosmorama se vendeu pela usina, porque ofereceram para mim, e o juiz também deve ter arrumado algum problema, que ele mesmo continua no mesmo processo no dia da integração, para assinar a integração lá, pôs um substituto. Então, é uma coisa falha, fútil para o lado do juiz. Você acusa, então, que foi uma coisa combinada, comprada? Foi uma coisa comprada, entre as duas partes, a jurídica e a parte do prefeito. O prefeito deve ter levado algum nele para assinar. Segundo a notificação entregue pelos oficiais de justiça e a PM, o Sem Terra tem até o dia 8, próximo domingo, para deixar a área ocupada voluntariamente. Caso contrário, a Polícia Militar terá que cumprir a ordem judicial. A Polícia Militar já está se planejando, né? E caso as pessoas não desocupem a área voluntariamente, vai ser feita a reintegração. E o prefeito de Cosmorama não gravou entrevista, porque estaria viajando para São Paulo. E aí Obrigado.